Hoje eu vou te apresentar um jogo completamente fora do radar, um jogo RPG, que você pode entrar tanto de graça quanto pagando, beleza? O jogo também está com uma pré-venda, vou te mostrar tudo isso e muito mais nesse vídeo. Salve família, para quem não me conhece, meu nome é Clem, prazer em te conhecer e te receber aqui no nosso humilde canal para mais um vídeo, mais um projeto e desta vez um jogo gratuito RPG, bem interessante para a gente ficar de olho. O nome do projeto é Crypto Sheldon, beleza? E a gente consegue ver informações aqui. Caso, primeira parte do site, white paper, pré-venda, informações de referência, caso você queira colocar um link de referência. Descendo no site aqui, tem um pouco da imagem e um botão para iniciar no jogo. A imagem vocês já viram aqui, né? Bem sensual. A parte de como você vai jogar, você vai poder lutar ali com os seus personagens. Quão mais forte você deixar os seus personagens, mais longe vocês vão conseguir ir, bem como qualquer outro RPG, e mais vocês vão ganhar. Temos a parte aqui de construir, você vai ter uma vila, uma área ali dentro da sua landa, onde você vai ter edifícios. E esses edifícios, a gente vai deixá-los mais fortes, para estar assim também aumentando nossos ganhos. E na parte dos ganhos, a gente vai jogar, combater os personagens, ganhar, e assim a gente vai estar colocando uma graninha no bolso. A parte do white paper, já mostro para vocês, descrição de gema, que seria gema. Gema é como se fosse um buff para o seu personagem. Temos aqui uma gema de crítico, que ela vai, claro, aumentar o crítico do seu personagem, e ela tem um level, tá vendo? Level 1 ela dá 5%, level 2, 10%, level 3, 15% de chance de crítico. Segunda gema é uma gema de HP, a mesma coisa da outra, tem que ter 3 levels aqui. E a outra gema é uma gema que vai aumentar o seu dano de ataque, quando essa gema estiver equipada. Você consegue equipar até 3 gemas, e é nesse baú aqui que você vai ganhar essas gemas. Dá até para fazer um teste clicando aqui, vou deixar todos os links na descrição. Clico para abrir a chave, vem a roletinha ali, ó. Maravilha, espero ver o que caiu, e pum, caiu isso aqui, que é uma gema de ataque, beleza? Vai funcionar mais ou menos assim. E eu ganhei aqui 50 de dano. Descendo um pouco, a gente tem os personagens, começando aqui pela Sakura, que é essa personagem aqui. Aqui vai ter 3 habilidades de ataque, um ataque básico e 2 habilidades para você estar utilizando dentro do jogo, e também vamos ter outros personagens. A Rena, mas não mostra por enquanto as informações dela. E aqui a descrição ainda continua da Sakura, beleza? Se você observar. Temos também esse Motoko aqui, que é um cavaleiro bem bonitinho essa parte aqui. E temos de fato um cavaleiro sem cavalo aqui, que é o Hayat. E as habilidades dele não estão mostrando aqui abaixo. E como você vai fazer para jogar? É igual eu expliquei para vocês. Vão ter os seus personagens, vocês vão lutar com ele, aumentar o nível do seu personagem. Quanto maior o nível for do personagem, melhor você vai ser dentro do jogo. E também a parte do terreno aqui, você melhorando ele, vai te dar várias vantagens dentro do jogo. Descendo um pouco, tem um pouco da equipe, porém não tem nada para clicar. Só a fotinha com o nome do pessoal mesmo. E ao final do site, as redes sociais do projeto. Nesse vídeo também vai rolar aí um sorteiozinho que eu já falo para vocês sobre ele. Agora vamos pular para dentro do White Paper só para eu te mostrar algumas coisas importantes. Dentro do White Paper está aqui o nome do projeto e algumas coisas importantes a serem ditas por ele. Que é um jogo RPG gasta em blockchain, beleza? Temos aqui uma rede, que é a rede BSC, BNB. A carteira que você pode utilizar é a sua Metamask. Dispositivos. Todos dispositivos, porque o jogo roda na web. Então você provavelmente vai conseguir jogar também através do seu celular, utilizando o navegador, seja ele o QI ou outro navegador aí. Vamos ter NFTs em breve, o símbolo do token, multicadeia não teremos, porque o jogo só vai rodar dentro da BSC. Sobre a pré-venda do projeto. Está rolando uma pré-venda no qual o token está mais barato para ser comprado. Por exemplo, nesse exemplo aqui, se eu utilizar 100 dólares, vou estar tendo essa quantidade de token aqui. E esse aqui é o meu código. Como é que vai funcionar o sorteio? As pessoas que comprarem na pré-venda através do meu código, cinco pessoas aleatórias vão estar recebendo três vezes mais tokens. Cinco pessoas também aleatórias vão estar recebendo um personagem extra assim que iniciar o projeto. E outras cinco pessoas vão estar recebendo uma NFT rara de uma edição limitada também de forma aleatória. Todas as cinco pessoas que eu citei serão de forma aleatória que vai estar participando disso. Claro, quem entrar na pré-venda e fazer jus a isso aqui, tendo alguma quantidade de token na sua carteira. E como funciona a pré-venda? Aqui já vem explicando também dentro do WatchPaper. Tem dúvida? Corre no WatchPaper, beleza? A pré-venda do token aqui, do CSC, foi lançada. O preço inicial foi a 0,07 e tem as próximas etapas. Tem aqui a etapa 0,08, 0,9, 0,10 e o preço da listagem que vai sair a 0,11 centavos de dólar. Então, para quem comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui e aqui, já sai com um pequeno lucro aqui. Isso é, se o token subir mais ainda, vocês vão ter maiores lucros. Mas isso aqui não é nenhuma dica de investimento, aconselhamento financeiro. Estou te passando as reais informações do projeto. E isso só é válido para quem entrar com esse linkzinho aqui, 24CA78, que é o meu link de referência. E outra coisa também é estar entrando nas redes sociais do projeto. Tanto no X ou no antigo Twitter, entrando no Discord e no Telegram e colocando o Vim pelo hashtag ou arroba ClenFF, beleza? Para estar dando aquela moral para o projeto e para o canal também. Conectando a sua carteira, você consegue entrar no projeto. O projeto está aqui como uma forma de um teste, um alfa, para a gente estar vendo como vai funcionar. E depois vamos ter também algumas melhorias aqui. O projeto já deixou claro que essa não é a versão final. Ainda vai ter mais alguns ajustes. E entrando aqui, a gente tem a opção do PVE, PVP, que a gente ainda não tem. E temos também o nosso inventário, caso você já tenha ganhado algum item. Clicando em Character, vai mostrar os personagens que você tem. Quando você entrar pelo teste, você vai ter esse aqui igual ao meu. E os outros a gente pode liberar posteriormente. Clicando aqui em PVE, a gente escolhe um lugar no qual a gente vai batalhar. Eu vou colocar aqui, vou escolher o meu personagem. E vou colocar aqui no estágio 2. Já completei o estágio 1. Vou para o estágio 2 aqui com vocês. Iniciando o confronto, eu tenho o level do meu personagem. Aqui ela já é um level 2. 1.300 de vida, eu tenho 1.200 de vida. E não tenho nenhuma gema equipada aqui. E ao lado direito, eu tenho os ataques, que são aqui magia e magia. Toda vez que eu utilizo, eu tenho um cooldown para utilizar de novo. E o meu ataque básico, que eu consigo utilizar direto. Vou começar jogando magia nela. Tem a animação. Espetou ela ali. Rancou uma quantidade de vida. Ela rancou também meu. Vou utilizar outra magia. Toma. Já desceu mais a vida dela. Ela devolveu o ataque. E agora vai no ataque básico. Está vendo aqui que ainda tem 1 turno para eu estar utilizando. E abaixo 3 turnos. Então, tem que prestar atenção nisso. Vou gastar de novo um ataque básico. E vou utilizar a magia. Acredito que eu já ganhe essa daqui. Utilizei. Ela ainda ficou com 20 de vida. Não acabou. Vou utilizar aqui um ataque básico. Ganhei. Ganhei XP. E uma caixa para abrir aquelas coisas que vem. Uma gema. E eu posso estar equipando no meu personagem. Agora, vindo aqui em inventário. Tem aqui a caixa. Vou estar abrindo ela com vocês. Veio uma gema aqui. Posso vir aqui. Essa é a gema de crítico. 50 de crítico. Então, veio boa. Beleza? Não veio tão ruim. Eu posso estar indo no meu personagem agora. Clicando nela. E aqui em gema. Está vendo? Aqui tem a barra de ataque dela. A vida dela. Em gema. Eu consigo colocar uma gema nesse quadradinho aqui. Cliquei. Vai mostrar a gema que eu tenho ali. Coloquei. Agora, eu tenho 15% de crítico. Em vez de 10% ali. 5%. Sei lá quanto estava. Também temos aqui as weapons. Ou seja, uma arma. Que você, caso tenha, consegue equipar. Como eu não tenho, eu não vou conseguir equipar nada aqui ainda. Outra coisa muito importante é isso aqui. A gente tem uma barra de energia para estar utilizando com o nosso personagem. Está vendo que eu tenho 80? Gastei alguns. Porém, dentro da sua land tem um poço de água no qual você consegue farmar água e trocar por energia. Então, eu posso estar vindo aqui e fazendo swap disso. Eu vou colocar aqui 15. Vou fazer o swap. Eu fiquei com 95 de energia. Beleza? Então, toda a água que eu pegar aqui na minha land, vamos lá nela. Pronto. Aqui na minha land, eu consigo estar colocando no poço para estartar. Ele fala que tem um time de 3 horas. Porém, como o projeto está em teste, está vendo? Foi 30 segundinhos só. Então, a gente consegue fazer isso. Depois que liberar os 30 segundos, você consegue dar claim. E eu tenho até 3 poços aqui. Já ganhei aqui mais 5 de água que eu posso estar trocando. Vou colocar aqui todos eles para farmar água. Então, ó. Maravilha. E depois é só vir recolhendo. Nessa casinha aqui, nessa cabaninha, eu consigo estar clicando. E fazendo uma hunt com o meu personagem. Seleciono o personagem que eu quero, que eu tenho. E aqui ele vai falar o que pode vir nessa hunt. Pode vir de 100 a 550 tokens CSC. Não sei se dá para ver porque está pequenininho. Vim de 20 a 40 res. Que é outra coisinha dentro do projeto. E pode vir essa box no qual a gente tira as gemas também. Vou dar um start hunt aqui. Vai me custar aqui um tempinho também. Daqui a pouco eu volto ali e pego com vocês. Enquanto isso, eu já posso estar vindo aqui para estar colhendo a água. Está vendo? Dei claim. Dei claim aqui também. E aqui também. Então, colhi aqui 20 de água. Temos a parte do banco, onde a gente vai depositar tokens. E sacar os tokens também. Você pode estar sacando 10 tokens por dia. E 20 caso você seja premium. E o que é o premium? O premium é isso aqui, ó. Que você pode estar comprando. Ele tem um tempo de 30 dias. É como se fosse um passe de batalha. Ou alguma coisa desse tipo. E ele vai te dar 30% mais de água por dia. E também 20% de HP para os seus personagens. Não sei se esse valor aqui de 10 dólares vai ser o valor final também. Pronto. Acabou a minha hunt aqui. Eu posso estar pegando meu prêmio. No caso, eu ganhei isso aqui. Eu ganhei 164 tokens. Beleza? Já mostra ali em cima. E eu posso estar tentando fazer isso novamente. Esse prédio aqui, galera. É o prédio onde você vai ter que escolher. Se você vai escolher ali como se fosse uma resistência para a sua muralha, para o seu jogo aqui ou não. Contrate suporte para proteger a sua terra. Se você não tiver o suporte, suas construções terão 50% de chance de quebrar por dia. Isso por dia. O suporte também pode se encontrar recursos. Então, além de proteger a sua vila, o suporte também pode estar encontrando esses recursos aqui para vocês por dia. Sem tokens. No nível 1, 40%. No nível 2, 65% de chance. E aqui a quantidade de recurso de 150. Se você não contratou um suporte e seus prédios estão quebrados, você precisará pagar uma taxa de 120 CSC para consertar os prédios. Então, eu vejo bastante vantagem em ter essa taxa de seguro aqui, esse suporte. Uma vez que a gente gastaria 100 de token, é o preço por dia aqui. Ao invés de arriscar e acabar quebrando aqui, tendo que pagar 120. Então, é isso, rapaziada. Se ficou qualquer dúvida, deixe aqui no comentário. Vamos aproveitar que é um jogo totalmente fora do radar, no seu começo, gratuito, no qual a gente vai poder jogar, ganhar. E também, caso queira investir, investir para estar ganhando ainda mais, pois o projeto está no seu início e também na sua pré-venda. Beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. A gente se encontra em um próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Foi! Foi!